O dia mais quente do ano, amanhã em Caso Especial. Para apreciar um clássico, estilo é importante, mas essência é fundamental. Quantro, um clássico da vida moderna. Açar ficou mais rápido e prático. Chegou Aça Fácil, ideal para aves, carnes, peixes, legumes, mantém o forno limpo e os alimentos mais terros e saborosos. Por que Aça Fácil? Porque Aça Fácil. Posso acreditar em você? E aí, que tal? O próximo comercial a gente faz juntos. Chegou o All Star Day by Day. O tênis gostoso para você usar o tempo todo. All Star Day by Day. O tênis do dia a dia. All Star Day by Day. Para todos os momentos da vida. O bom gosto e a qualidade no preço mapping. Sofá oriental de tecido com três lugares. 69 mil cruzados. Colchão de Jhon para casal. 59 mil. Tudo para a pronta entrega. Por este detalhe, imagine como deve ser a casa. Se você imaginou esta casa, estas pessoas e Vodka Aristófio, você também se preocupa com detalhes. Eristófio, suba seu conceito de Vodka. Listen David, acerta um permanente. Bom, está na hora da minha sonobluterapia. Pego meu travesseiro antialérgico sonoblum. Oh, macio. Só de pensar me dá um sono. E você, vai continuar com o seu programa? Ok. TV terapia para você e sonobluterapia para mim. Boa noite. Travesseiro sonoblum. Só de pensar dá um sono. Estas são as lojas da Casa Centro, no centro. E essas são as lojas da Casa Centro, nos shoppings. A Casa Centro tem lojas no centro e nos shoppings. Sempre com a certeza do melhor negócio. Confira, videocassete Toshiba, com quatro cabeças, controle remoto sem fio e slow motion. Só 10 de 58 mil. Casa Centro, o centro dos eletrodomésticos nos shoppings. Ou se você preferir, o shopping dos eletrodomésticos no centro. Se o seu pneu está vazando, vá direto ao Zacarias. No Zacarias, tem todo tipo de pneu. Isso não é papo furado, não. Rede Zacarias de pneus. Tem tudo. Até pneus. Tillers Club, um verdadeiro clube. Tillers Club é feito com maltes exclusivamente importados e blend cuidadosamente elaborado. Tillers Club, bem-vindo ao clube. Na Tillers, dias de delírio pra você. Tudo em três vezes, sem juros. Divinas vantagens, Tillers. Demais. Tudo começou numa agência de matrimônio. Sheila 312, é o Alex 207. Duas pessoas solitárias à procura de amor. Deixa eu te abraçar, mas que é a cara. Vivendo um romance diferente e complicado. Será que eu vivi para ver meu filho mais velho trazer uma mundana para minha casa? De Robert Altman, um casal perfeito. Filme inédito em Supercine. Neste sábado, depois de Vale Tudo. Oferecimento Diplomata, o poder da emoção, no seu concessionário Chevrolet. Eu vou chamar Maria, ela não sabe o que você está querendo. Vem cá, eu quero falar com você. Um casal perfeito, neste sábado em Supercine. Boa noite, aqui estão alguns assuntos que você vai ver em destaque no Jornal da Globo. As baleias cinzentas conseguem chegar ao mar aberto depois de duas semanas presas entre o gelo no Alasca. O governo anuncia que vai antecipar a meta de zerar o déficit público. Os novos preços dos combustíveis. Agora um tanque cheio de gasolina vai custar quase 12 mil cruzados. E os principais times do futebol brasileiro vão ganhar novos símbolos. Nós vamos ver os detalhes destas e das outras notícias da noite daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Os distributores Ford oferecem este espetáculo a você. Big Show Ford. Ford 89 antes do aumento. Não perca essa big economia. Um programaço. Plantão de segunda a sábado. Este é o novo Valita Master Super. Ele mói, faz suco, fatia, faz batota balito. E agora tem um disco ralador para cortar tiras fininhas. E um novo batedor orbital para fazer clara e neve, maionese e até manteiga. E este gabinete para guardar os acessórios sem bagunça. Novo Valita Master Super. O que ele faz não é brincadeira. E o Paulinho, já posso casar. Leve é melhor. Leve Valita. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. Gredicar Itaú. Cliente Itaú tem cartão de crédito cinco estrelas. Itaú. Cliente Itaú. A CIDADE NO BRASIL O sucesso chega mais cedo para quem tem um Monza. Um carro singular. Que dia é hoje? Hoje é dia de pomarola. Oba, oba, de pomarola. Do peixe na polenta, na salsicha, na pizza. Só pomarola. Oba, oba, de pomarola. Dia é hoje. Hoje é dia de pomarola. Pomarola, pomarola. Baú, pomarola. Todo dia é dia de pomarola. Tem tanta gente que tem cônsul. Tem gente solteira. Tem gente casada. Tem gente que não vai se casar nunca. Tem gente alegre. Tem gente nem tanto. Tem gente que toca. Tem gente que não se toca. Tem gente amiga. Tem tanta gente que tem cônsul. Porque só a cônsul fez mais de 15 milhões de aparelhos de refrigeração. Cônsul. A marca da gente. Negro! 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 Esta é a geração 89 da Volkswagen. A geração que sabe onde pisa. Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. Também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça. E não se entrega não. Parou! Só que hoje é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça. Você confia. Nesta sexta, Globo Repórter. Câncer de mamã. Quais as consequências na vida social, familiar e sexual das mulheres que se submetem à cirurgia de seios? Globo Repórter mostra as novas técnicas. Os tratamentos de recuperação estética e psicológica que proporcionam a chance de uma nova vida. Globo Repórter. Nesta sexta, depois de Vale Tudo. Rede Globo! Globo! Me deixa na casa da Marli, Lauro, por favor. Me deixa na casa da Marli. Lourdes, por favor. Me deixa na casa da Marli, Lauro, por favor. Um casal perfeito. Super cine neste sábado, depois de Vale Tudo. Amanhã, Globo Repórter. Câncer de mamã. Quais as consequências na vida social, familiar e sexual das mulheres que se submetem à cirurgia de seios? Globo Repórter mostra as novas técnicas. Os tratamentos de recuperação estética e psicológica que proporcionam a chance de uma nova vida. Globo Repórter. Amanhã, depois de Vale Tudo. Rede Globo! Essa agora... Cadê meu secador? Mil watts. Me volte. Duas temperaturas. Mini turbo arno. Encontre o seu. Você está atravessando a fronteira Brasil. Escócia. Aqui, já é tudo território escocês. E a melhor forma de conhecer este maravilhoso país é... Começando pelo norte. Explorando todo o interior. E terminando pelo sul. Conheça a Escócia. Com Belos. O Scott símbolo da Escócia. Aproveite a quinzena de móveis de decoração do Jumbo Eletro. Tudo em quatro vezes sem acréscimo. Toda a linha de estofados Laffer em quatro vezes sem acréscimo. Veja este conjunto. Só quatro de trinta e cinco. Laffer é no Jumbo Eletro. Meu Deus! Açar ficou mais rápido e prático. Chegou Aça Fácil. Ideal para aves, carnes, peixes, legumes. Mantenha o forno limpo. E os alimentos mais perros e saborosos. Por que Aça Fácil? Porque Aça Fácil! Posso acreditar em você? E aí? Não! O próximo comercial a gente faz juntos. A casa é uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. Ninguém pode te negar. Antes de decidir a quem você vai entregar a sua obra, visite a fábrica da Concide e todas as outras construtoras de pré-fabricados do mercado. Analise o nosso livro de especificações que vem incluído no contrato. E procure também analisar o deles. E depois, escolha o melhor. Se você quer fazer a sua obra sem mão de obra, procure a Concide. Concide. Construção pré-fabricada e pós-garantida. Macaco hidráulico, macaco jacaré, macaco sanfona, todo tipo de macaco. Os zacarias tem macaco a preço de banana. Redes zacarias de pneus. Tem tudo. Até pneus. Na Dillard's, dias de delírio pra você. Tudo em três vezes, sem juros. Divinas vantagens, Dillard's. Demais. Por este detalhe, imagine como deve ser a casa. Se você imaginou esta casa, estas pessoas e Vodka Eristoff, você também se preocupa com detalhes. Eristoff, suba seu conceito de Vodka. Ele sobreviveu ao Vietnã. É faixa preta de Aikido. Conheça Nico. Um tira bem agressivo. Nico, acima da lei. Nos melhores cinemas da cidade. A Gastern foi buscar na magia dos deuses egípcios, a inspiração para criar a coleção Egito, em ouro 18 quilates. Hathor, a deusa do amor. Ra, o deus sol. Isis, a deusa da magia. Ofereça este tesouro para a sua rainha. Ele acha que a vida não passa de um jogo. Não para, não para. Nunca para, não. Um jogo de altos prazeres. Fortes emoções. Ore. Richard Kerr. Bandido, louco e apaixonado. Vivendo a força de um amor. Eu sei que eu sou louco. Eu não posso fazer nada. Mas acho que te amo. A força de um amor. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Volkswagen. Vá a um concessionário Volkswagen e conheça a nova linha 89. Bayer. Tecnologia Bayer. Se é Bayer, é bom. Philips Double Sound Machine. Emoção ilimitada. Dreyer. Deu duro? Tome um Dreyer. Desce macio e reanima. E Paz Mendonça, Morumbi. TV Philips. 14 polegadas à vista. 179 mil cruzados. As previsões para o futuro da Terra. Amanhã, no Globo Repórter. Boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Globo. O Tribunal Superior Eleitoral derruba a norma que impedia a divulgação de pesquisas eleitorais. Por isso, você vai ver daqui a pouquinho, no Jornal da Globo, quais são os candidatos que estão na frente na corrida para a prefeitura das principais capitais brasileiras. O líder metalúrgico Luiz Antônio Medeiros resolve se afastar do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo para dedicar tempo integral às negociações do pacto anti-inflação. A Organização Mundial de Saúde prevê que 2 milhões de pessoas devem pegar o vírus da AIDS nos próximos 10 anos. Bem, por enquanto é só. No Jornal da Globo, que começa logo depois do noticiário do seu estado, você vai saber os detalhes destas e das notícias da noite. Até já. Os distributores Ford oferecem este espetáculo a você. Big Show Ford. Ford 89 a preço antigo. Não perca essa big economia. Um programaço. Plantão de segunda a sábado. Este veleiro tem 16 pés. Todos com Topper Deck. Entre em rota com a emoção de Topper Deck. A nova linha náutica Topper. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. Estúdio, Estúdio, Estúdio Lime, Estúdio Lime da L'Oreal. Creme para modelar. Estúdio Lime. Estúdio Lime da L'Oreal. Entre um uísque importado e um uísque nacional, fique com o Nato Nobilis. A diferença é que Nato Nobilis é feito com malte 100% importado e leva mais malte que os uísques nacionais. Nato Nobilis. Malte 100% importado. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Tudo está. Tudo está tão bem. Você sabia que no poliuretano tem bairro? Ele é confortável, flexível, isolante térmico, leve e durável. Tecnologia e bairro. E é bairro, é bom. Vim, vim. Conguinha novo. Vim, vim. Vim. Esse cano alto é demais. Vai, vamos. Meu, tem cada cor. Vamos. Novo Conguinha. O irmão mais novo do Conguinha que você já conhece. Que graças a Deus. É super resistente. Novo Conguinha. Um modelo para cada pezinho. Esta é a geração 89 da Volkswagen. A geração que sabe onde pisa. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumar saia E não se entrega não Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Você conhece, você confia Papo de política, analítica, informática Que diz que vai subir, que vai cair, vai congelar E rola papo, rola papo E é salário, é operário, overnight, midnight, cdb, lbc É conjuntura, é abertura E rola papo, rola papo, rola papo, rola papo Brasileira, gola papo, rola papo Antártica Antártica, a melhor certeza do Brasil Figas, pirâmides, saquinhos de sal, pé de coelho Unha de leão, trevo de quatro folhas Olho de boi, guiso de cascavel Aumenta cada vez mais O número de pessoas que estão usando amuletos Talismãs, objetos de sorte e proteção Isto em plena era dos computadores Mas o que será que leva alguém a acreditar Que existe alguma forma misteriosa de energia Alguma força oculta nesses objetos Usados desde a antiguidade E os estudiosos do comportamento humano O que dizem? Como explicam o crescimento do uso de amuletos e talismãs? Fantástico, neste domingo Nove e quinze da noite Rede Globo O senhor sabe o que está falando? Calma, brigadeiro, calma Globo Repórter Nesta sexta, depois de Vale Tudo Amanhã, a escolinha do professor Raimundo Me diga o nome de três aves Aveia, avelã e avenida Chico Anísio Jô Amanhã, depois de Vale Tudo Rede Globo Você quer em sua mesa O que é bom da natureza Quer se deliciar Móia carne, raro, queijo Faz bater e ganha um beijo Você vai adorar Faz o suco ou vitamina Pra poder entrar na rima Pra revigorar Veja só como faz suco de legumes Rolha assunto sem ter que parar É pátio, 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 pátio É mais que dois É três em um É magnífico Triton é processador É liquidificador E sempre muda Vou te processador De Dom Arnold Tiller's Club Um verdadeiro clube Tiller's Club É feito com maltes exclusivamente importados E blend cuidadosamente elaborado Tiller's Club Bem-vindo ao clube When I fall in love Você passa por mim e não olha A careta amar What a difference a day made Alguém como tu Assim como tu Amos Dourados Um disco pra você recordar os bons tempos É som livre A caixa abriu o Open A caixa? O Open E como é que chama? Open Caixa A caixa abriu o Open Open Caixa São as virtudes do Open As virtudes da caixa Acabando aqui vamos correr pro Open Caixa Ué, todo mundo já foi Open Caixa Vem pro Open você também Jovens pianistas Vivendo as emoções de um concurso musical A competição Richard Ramos M. Irving Lee Remick Hoje Em campeões de bilheteria Rede Globo Oferta especial do mundo eletrônico Mapping Sistema da Filco Duplo deck por apenas 239 mil Televisor sânio de 20 polegadas por apenas 185 mil Sol Mapping mesmo Globo Rural apresenta Como criar A revista certa para quem quer começar Ou melhorar a criação As técnicas O mercado Os segredos Nesta edição Porco Cabra E ovelha Como criar Uma revista da editora Globo Nas bancas Ué, só o senhor não correu pro Open Caixa, tio? Eu devia? Lógico O Open Caixa é completamente diferente É, rende todo dia Saca quando quiser É igual Mas é diferente Por quê? Porque a Caixa é a Caixa Só o Open Caixa tem a segurança da Caixa A liquidez da Caixa A solidez da Caixa Então, por que o senhor não correu? Meu dinheiro está lá, ó Fui eu quem trouxe a notícia aqui, gente Vem pro Open Caixa você também Vem? A Gasterno foi buscar na magia dos deuses egípcios A inspiração para criar a coleção Egito Em ouro 18 quilates Hathor Hathor, a deusa do amor Hathor, a deusa do amor Hathor, o deus sol Isis, a deusa da magia Ofereça este tesouro para a sua rainha Elas são jovens Lindas Sensuais Despertam o desejo dos homens Eles sobem e retiram a modelo, né? Da passarela Força mesmo Da força E são capazes de arriscar a vida Para conquistar o sucesso Num concurso de beleza Eu quero ganhar De Walter Abansini A garota da capa Caso especial Nesta quinta Depois de Fale Tudo Rede Globo Não, não, não pode ter sido ele Ele é um rapaz de caráter O garoto é o único iniciado A garota da capa Caso especial Nesta quinta Depois de Fale Tudo Esta é a geração 89 Da Volkswagen A geração que sabe onde pisa Desse Brasil que canta E é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não entrega não Parou Só que O Brasil É um pouquinho de Brasil E ai 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 Desse Brasil que canta E é feliz 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 É O Prêmio Lei Sarney é o maior reconhecimento ao trabalho dos artistas em todas as áreas de criação do país. No dia 4 de novembro, nos encontraremos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Prêmio Lei Sarney à cultura brasileira. A liberdade de expressão é o retrato de um país livre. Promoção Fundação Banco do Brasil. NCV. Realizações culturais. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. O serviço de discagem direta a cobrar ficou ainda mais rápido e melhor. O sistema Telebras simplificou as mensagens para quem liga e para quem recebe as ligações. Filhão? Estou indo para o aeroporto agora. Estou morrendo de saudade. Tchau. Discagem direta a cobrar. Agora mais direta do que nunca. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Conforto funcional é um conceito novo dentro da engenharia automobilística. Conforto funcional é tudo aquilo que nos dá mais segurança e mais conforto ao dirigir. O banco do automóvel não é a cadeira do papai, a poltrona para você dormir. Os bancos do automóvel devem ser mais do que anatômicos. Eu imagino ser assim muito confortável você poder vestir um automóvel. Como se ele amanhã pudesse ser igual uma roupa. Volkswagen, a melhor tradução de conforto inteligente. Há 55 anos, tem mais azul nos céus do Brasil. O azul céu da VASP. De norte a sul, de leste a oeste. A companhia que mais conhece os nossos céus. VASP 55 anos, sempre em boa companhia. Suspense, aventura e emoção com o melhor das minisséries. O romance de Sidney Sheldon, um capricho dos deuses, com Jacqueline Smith e Robert Wagner. Em 5 Tuel, um assassinato, um grande mistério. A canção do carrasco. Violência, injustiça e preconceito na história de um presidiário. Pobre menina rica. Tara Fawcett. E a incrível trajetória de uma das mulheres mais ricas do mundo. Baseado em fatos reais. Baby M. Mãe de aluguel. Um drama polêmico. A luta desesperada pela posse de um bebê. Uma história que abalou a opinião pública americana. Fique ligado. Vem aí, o melhor das minisséries. Rede Globo. O velho espalha. Chico Anísio Show. Oferecimento Loja Zanapuã. Onde você tem mais por menos. E América Express Card. Ser um associado tem seus privilégios. No ar, mais um campeão de audiência. Anos Dourados. Oferecimento Mr. Magic. Que tem a espuma mágica que destrói a gordura da cozinha. Mr. Magic é da Family. Concede. Construção pré-fabricada e pós-garantida. Dreyer. Deu duro. Tome um dreyer. Desce macio e reanima. Leiba. Leiba tem tradição no combate à diarreia. Diarreia a gente cuida com Leiba. E-Chans-Elysée. O melhor condomínio fechado de São Paulo. Segredos de um homem casado. Neste domingo maior. Vem aí, a próxima novela das seis. Rede Globo. Ventiladores ar no gran luxo. Embarque imediato neste vento gostoso. Philips Explorer 2. O som super produzido para o seu carro. O único com controle remoto, auto-store e garantia de reposição do primeiro aparelho em caso de roubo. Philips Explorer 2. O som que faz a diferença. Pense nas melhores praias do mundo. E fique com a melhor de São Paulo. Vilarejo do Engenho. Vivendas com quatro dormitórios. Uma suíte e amplo terraço. De frente para o mar com piscina. Condomínio fechado dentro da exclusiva prainha do Engenho junto à Barra do Una. Incorporação Alemoa. Construção Islingomes. Vendas SR. Ligue já. 813-3088. Muesli. É uma combinação de ingredientes 100% naturais. Aveia, mel, trigo, maçã. Basta adicionar leite. Coma muesli. Muesli. Não é café da manhã. É breakfast. O espírito polonês tem arte. É nobre. Apaixonado. Esse é o espírito de polonês. A primeira vodka importada engarrafada no Brasil. Importada da Polônia. O país que faz a melhor vodka. Polonês. Na zdrowie. O espírito polonês em forma de vodka. Palace apresenta. Dersi Gonçalves e toda sua irreverência. A comédia de maior sucesso no Rio. Não perca. Dersi em curta temporada no Palace. Você quer o presidente? Você quer. Uma goteira em cima de uma máquina de um milhão e meio de dólares. Numa fábrica construída há três meses. É um absurdo. Eu duvido que isso tenha sido feito dentro das especificações. Olha aí, olha aí. Negócio que eles disseram que ia usar manta botílica. Não me interessa se eu não manta botílica. Eu estou com uma goteira em cima de uma máquina de um milhão e meio de dólares. Se você quer fazer sua obra sem mão de obra, procure a Concide. Concide. Construção pré-fabricada e pós-garantida. Camisas, calças, tudo com desconto na venda especial Mappin. Camisa social em várias cores por 2.900 cruzados. Calça social vários modelos por 7.000. Camisa esporte vários padrões por apenas 2.900. Camisa manga longa vários padrões por apenas 5.900. É a venda especial de camisas e calças das lojas do Mappin. Elas despertam o desejo, a fantasia, o ciúme dos homens. Eles prometem milhões de coisas, sabe? E na hora H não é nada disso. Modelos profissionais que usam o corpo em busca do sucesso. Te excita, excita um homem. Te excita. De Walter Avancini. A garota da capa. A profissão de modelo revelada em depoimentos surpreendentes. Caso especial. Amanhã, depois de Vale Tudo. Rede Globo Reclama tanto que sente cócegas do doutor Carmeiro. É. A garota da capa. Caso especial. Amanhã, depois de Vale Tudo. Boa noite. Vamos aos assuntos em destaque no Jornal da Globo. O governo promete cumprir a sua parte no pacto anti-inflação. Vai cortar fundo no déficit público. A indústria imobiliária volta a crescer. Em São Paulo, o destaque de venda são os apartamentos de meio bilhão de cruzados. O Flamengo de Zico e o Internacional de Porto Alegre poderão ser os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América do ano que vem. E o encontro de dois grandes talentos da música. A pianista Clarice Werner e o saxofonista Paulo Moura. Por enquanto é só. Estes e outros assuntos você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Tudo está bem. Vem pra caixa e tudo bem. Vem, tudo bem. Vem pra caixa você também. Tudo bem. Tudo bem. Tudo está tão bem. Vem pra caixa e tudo bem. Vem, tudo bem. Vem, vem. Vem pra caixa você também. Vem, vem! Conguinha Novo! Vem, vem! Vem! Esse cano alto é demais! Meu, tem cada cor! Vamos! Novo Conguinha, o irmão mais novo do Conguinha que você já conhece. Que graças a Deus, é super resistente! Novo Conguinha, o modelo para cada pezinho. Bom, segurança é um conceito muito amplo, né? Então a gente tende a se sentir seguro quando a gente está rodeado ou se defronta a coisas conhecidas, agradáveis e confiáveis. Coisas que se provaram através do tempo, mas pelo depoimento de outras pessoas como coisas que funcionam. Segurança e confiança são dois conceitos muito interligados. O carro, o trabalho, qualquer coisa, eu me sinto segura se eu sei que ele corresponde àquilo que eu preciso. Volkswagen, a melhor tradução de segurança. A Valide está lançando um produto para as pessoas que sempre se esquecem das coisas. Ou seja, todo mundo. O ferro eletrônico Tocmatic. Se você esquecer o ligado, por um dispositivo de segurança, ele desliga sozinho e chama a sua atenção. Só não esqueça o nome. Tocmatic Valida. Leve a melhor. Leve Valida. Em 87, eu recebi como atriz o prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. O prêmio Lei Sarney é o maior reconhecimento ao trabalho dos artistas em todas as áreas de criação do país. No dia 4 de novembro, nos encontraremos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. A liberdade de expressão é o retrato de um país livre. Promoção Fundação Banco do Brasil. NCV. Realizações Culturais. Nesta sexta, Globo Repórter. Ayrton Senna. Uma entrevista exclusiva falando dos sonhos, das decepções, dos adversários e de sua paixão pelo automobilismo. A opinião dos pilotos e personalidades da Fórmula 1. A família. Os fãs. A vida de um campeão mundial que, mesmo nas horas de lazer, não abandona o esporte e a velocidade. Globo Repórter. Nesta sexta, depois de Vale Tudo. Rede Globo. Eu fiquei de dar um pulo no inferninho aqui, onde morreu, tá tocando, no posto 12. Os sonhos e as decepções de Ayrton Senna, amanhã no Globo Repórter. Boa noite. Aqui estão alguns assuntos que você vai ver em destaque no Jornal da Globo. Ainda não terminou a reunião dos negociadores do Pacto Anti-Inflação. O governo espera anunciar, ainda esta noite, os primeiros pontos do acordo para o controle de preços. O Banco Central bloqueia as contas bancárias da Prefeitura do Rio de Janeiro. No Jornal da Globo, você vai ficar sabendo que o uso incorreto de lentes de contato pode provocar cegueira. E os Estados Unidos vão ficar fora do circuito da Fórmula 1 na temporada do ano que vem. Bem, por enquanto é só mais. Os detalhes destas e das outras notícias da noite você vê daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. Em economia, nunca se pode pensar apenas no momento. Você tem que levar em consideração também aquilo que pode acontecer no médio e no longo prazo. Na compra de um automóvel, por exemplo. Você tem que calcular o custo de manutenção e o valor de revenda que ele tem. É uma maneira de calcular o investimento que você está fazendo com o retorno que ele vai te dar. Nesse aspecto, a economia tem que estar voltada diretamente para o seu bolso. É a única maneira de garantir que você vai fazer um bom negócio. Barata? Aquele bicho que entra na minha casa de noite quando eu estou dormindo. Barata é bohemia, poxa. Mas à noite eu não estou acordada para ver. A barata é um ser insidioso. Ah, pode-se usar uma toque à vontade que não tem nenhum perigo. O remédio fica dentro do dispositivo. As baratas entram por um bloquinho e saem pelo outro. Dali ela vai direto morrer, né? Eu acredito que funcione realmente à noite. Mattox, a última refeição das baratas. Em 87 eu recebi como atriz o prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. O prêmio Lei Sarney é o maior reconhecimento ao trabalho dos artistas em todas as áreas de criação do país. No dia 4 de novembro nos encontraremos no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Prêmio Lei Sarney à Cultura Brasileira. A liberdade de expressão é o retrato de um país livre. Promoção Fundação Banco do Brasil. NCV. Realizações culturais. Há 55 anos, tem mais azul nos céus do Brasil. O azul céu da VASP. De norte a sul, de leste a oeste. A companhia que mais conhece os nossos céus. VASP 55 anos. Sempre em boa companhia. Neste sábado. Eles formam uma unidade especial da polícia. Um grupo unido disfarçado nos caras mais suspeitos da Califórnia. Larga essa arma, garoto. Anjos da Lei. O filme que deu origem a uma das séries de maior sucesso nos Estados Unidos. Super Cine, neste sábado. Depois de Fale Tudo. Oferecimento Diplomata. O poder da emoção. No seu concessionário Chevrolet. Agora, ele prometeu que ia trabalhar. Pelo menos isso. Segredos de um homem casado. Neste Domingo Maior. Olá. Aqui estão alguns assuntos que você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. O Brasil coloca em dia os pagamentos dos juros da dívida externa. Paulo Henrique Amorim entrevista os líderes sindicais Luiz Antônio Medeiros e Albano Franco sobre o pacto anti-inflação. No Jornal da Globo você vai saber como vai funcionar o mecanismo de reajuste dos preços. E você vai ver também a canja de uma das maiores cantoras de ópera do mundo, a soprano Aprili Milo. Bom, por enquanto é só. Os detalhes você vê daqui a pouco no Jornal da Globo, que começa logo depois do noticiário do seu estado. Até já. Há 55 anos, tem mais azul nos céus do Brasil. O azul céu da VASP. De norte a sul, de leste a oeste, a companhia que mais conhece os nossos céus. VASP 55 anos. Sempre em boa companhia. Vem, vem, vem. Conguinha novo. Vem, vai, vem. Esse cano alto é demais. Ai, eu vou falar. Meu, tem cada cor. Vamos. Novo Conguinha, o irmão mais novo do Conguinha que você já conhece. Que graças a Deus, é super resistente. Novo Conguinha, um modelo para cada pezinho. Conforto funcional é um conceito novo dentro da engenharia automobilística. Conforto funcional é tudo aquilo que nos dá mais segurança e mais conforto ao dirigir. O banco do automóvel não é a cadeira do papai, a poltrona para você dormir. Os bancos do automóvel devem ser mais do que anatômicos. Eu imagino ser assim, muito confortável você poder vestir um automóvel. Como se ele amanhã pudesse ser igual uma roupa. Volkswagen, a melhor tradução de conforto inteligente. Mais pontualidade. Mais conexões. Mais conforto. Suicé é mais. Este é Gary Gilmore, o ex-presidiário de volta à sociedade. Por que se arrisca com o cara que passou metade da vida em campo? Um homem estranho, agressivo, violento. Você quer morrer? Que foi capaz de surpreender todo um país. Prefiro ser fuzilado. A Canção do Carrasco. Uma história real. Minissérie em quatro capítulos. Estreia nesta terça. 11 e 15 da noite. Rede Globo. Ele era amante dessa sua amiga Vitória. Anjos da Lei. Amanhã em Supercine. O pacto social e o mercado financeiro. A reação das bolsas e do câmbio negro do dólar. Você vai ver no Globo Economia. Você vai ver também o que diz o presidente da Caixa Econômica Federal sobre a caderneta vinculada. Eles não pretendem fechar a caderneta, mas a procura é tanta que o financiamento vai demorar cada vez mais para sair. Eu explico depois do Jornal da Globo, no Globo Economia. Até já. Para apreciar um clássico. Estilo é importante, mas essência é fundamental. Quantro. Um clássico da vida moderna. Muesli. É uma combinação de ingredientes 100% naturais. Aveia, mel, trigo, maçã. Basta adicionar leite. Coma muesli. Muesli não é café da manhã, é breakfast. Olha, eu vou ser bem franco com você. Eu estou aqui com dois orçamentos. Só que esse contrato aqui da Concide tem todas as especificações, está vendo? Para ser sincero, eu não sinto muita firmeza no de vocês, não. Mas isso aqui é injeção de linguiça, Machado. Na prática a gente faz igualzinho. Então bota no papel as especificações que a gente conversa. Esse papo de boca eu estou cheio. Se vocês dizem que fazem como a Concide, então põe no contrato. Se você quer fazer sua obra sem mão de obra, procure a Concide. Concide. Construção pré-fabricada e pós-garantida. Agora existe um absorvente que acompanha o meu ritmo de vida. Sempre Livre está lançando Sempre Livre Finos. Assim, ele é igual ao que você já conhece. Assim, ele é mais fino. Muito mais confortável. E tem a mesma segurança das três camadas. Com uma diferença. A segunda tem células multi-absorventes que distribuem e retém melhor o fluxo. Se você quer um absorvente completo, só que mais fino, experimente um novo Sempre Livre Finos. O absorvente do nosso ritmo. Tiller's Club. Um verdadeiro clube. Tiller's Club é feito com maltes exclusivamente importados e blend cuidadosamente elaborado. Tiller's Club. Bem-vindo ao clube. Pense nas melhores praias do mundo. E fique com a melhor de São Paulo. Vilarejo do Engenho. Vivendas com quatro dormitórios, uma suíte e amplo terraço. De frente para o mar com piscina. Condomínio fechado dentro da exclusiva prainha do Engenho junto à Barra do Una. Incorporação Alemoa. Construção Islingomes. Vendas SR. Ligue já. 813-3088. Há quem não queira chamar isso de pacto. Mas saiu um acordo entre governo, empresários e trabalhadores. Neste sábado você vai ver no Estadão tudo o que muda nos salários e nos preços. E também vai saber dos bastidores dessa negociação. Mais importante vai saber quais as chances que tem de dar certo esse pacto à brasileira. Luciano. Alguns funcionários públicos obviamente não acreditam muito na Previdência Social Brasileira. E por isso criaram um sistema de saúde particular. Apenas um detalhe. Essas pessoas são funcionárias da Previdência Social. Ivan. O físico russo Andrei Sakharov, que está chegando aos Estados Unidos, é conhecido internacionalmente como dissidente político e defensor dos direitos humanos. Mas além disso, ele é também um dos maiores cientistas desse século. Que colaborou para alguns dos avanços mais significativos da física teórica. Conheça essa outra faceta de Sakharov no Estadão deste domingo. Beth. E o suplemento feminino traz toda a sensualidade dos maiôs que vão fazer moda neste verão. O alimento mais saudável e nutritivo que seu filho pode receber, você só encontra nesta embalagem. O leite materno. Tudo o que uma criança precisa para crescer e se desenvolver, forte e com saúde. Amamente seu bebê, no mínimo, até seis meses de idade. O leite materno é o alimento perfeito. Aprovado pelos rígidos controles de qualidade da natureza. Leite materno. O resto é inovação. Programa de assistência integral à saúde da mulher e da criança. Não acredite em tudo que está diante de seus olhos. Estava me seguindo, não estava? Por quê? Afinal, você pode ter muitas surpresas. Olha, cuidado, ele está atrás de você. De Brian De Palma, o novo mestre do suspense. Do Bled Corpo, um grande sucesso do cinema. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Volkswagen. Vá a um concessionário Volkswagen e conheça a nova linha 89. Springer, linha mundial Springer. A tecnologia do silêncio. Smirnov. Bons amigos merecem Smirnov. Bacalolo Jr. Agora para maiores de quatro anos, também no Morumbi Shopping. E Paz Mendonça, Morumbi. Lavadora Brastemp de 249 por 185 mil. Anos Dourados. Oferecimento Mr. Magic, que tem a espuma mágica que destrói a gordura da cozinha. Mr. Magic é da Family. Concede, construção pré-fabricada e pós-garantida. Dreyer. Deu duro, tome um dreyer. Desce macio e reanima. Leiba. Leiba tem tradição no combate à diarreia. Diarreia, a gente cuida com Leiba. E Champs-Elysée. O melhor condomínio fechado de São Paulo. SPTV, terceira edição. Oferecimento Hambúrguer Heather Santo Amaro. Qualidade de quem conhece. O melhor condomínio fechado de São Paulo. 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 E aí